Depois do Guardiões do Crivella, depois de a Igreja Universal supostamente ser acusada de lavar bilhões e bilhões de reais o governo do Marcelo Crivella, depois de Jesus e o Espírito Santo não querem que você bata palma, ele quer que você coce o bolso, depois do Daudéce, depois de chutar a Santa Católica, depois de alegar que a esposa de um pastor cometeu suicídio porque Deus estava pesando a mão dele, a Igreja Universal agora, através da figura de um dos seus filhos queridos, o Bispo Marcelo Crivella, que é atualmente prefeito da cidade do Rio de Janeiro, criou uma coisa nova que a gente sabe que não é tão nova. Mostrou o que acontece nos bastidores da fé. Obviamente que a gente sabe que pessoas que estão na organização, que fazem parte das cabeças da Igreja Universal, de religioso basicamente tem um título, porque o resto são todos homens do mundo e muito mais podres e pecadores que a maioria. Para você que não está entendendo nada dessa introdução, por que eu estou falando tudo isso? Porque o Bispo, e é importante a gente lembrar isso, o Bispo da Igreja Universal e sobrinho do Edir Macedo, o Marcelo Crivella, que concorre à reeleição no Rio de Janeiro, fez um discurso todo enraivecido, chamando o João Dória de vagabundo e viado. É isso mesmo que vocês ouviram, meu povo. O prefeito do Rio de Janeiro cometeu possivelmente crime de racismo, já que homofobia hoje se enquadra em crime de racismo. Inclusive, eu vou ver se a gente consegue abrir essa denúncia aí, caso o Dória não queira fazer nada, ou caso o Ministério Público também não seja provocado por ninguém. Porque é inadmissível que um representante não só da política no Rio de Janeiro, mas também alguém que se diz cristão e bispo de uma igreja, tenha uma postura lamentável, como o Marcelo Crivella tem tido. Bora para o vídeo. Pois bem, meu povo, recentemente eu separei um conteúdo para gravar aqui, que foi encontrado dentro de um dos escritórios atrelados ao Marcelo Crivella, uma lista com nomes ali que meio que comprovava o rateio e loteamento de cargos públicos na Prefeitura do Rio de Janeiro, para que ele acabasse ganhando a eleição ou se mantivesse no cargo durante todo esse período. Antes de eu gravar esse conteúdo, aconteceram outros fatos muito importantes durante essa semana, e por conta disso não deu, obviamente, para eu gravar esse conteúdo, mas já que eu estou aqui hoje falando sobre essa situação do Marcelo Crivella, eu preciso trazer. A gente precisa lembrar que a Igreja Universal, que é a igreja do tio do Marcelo Crivella e de Macedo, é acusada, ou melhor, era suspeita de lavar dinheiro na casa dos bilhões de reais da Prefeitura do Rio de Janeiro. Outra coisa que aconteceu e que ficou claro foram os possíveis crimes de advocacia administrativa, de peculato cometido também pelo Marcelo Crivella, ao criar ali os chamados Guardiões do Crivella, que basicamente colocava pessoas nas portas de algumas instituições de saúde, para fazer o quê? Puxar o saco do prefeito em troca de um salário. O próprio reconheceu isso, só que quando ele vem na televisão falar com o público, ele não vem xingando a pessoa de vagabundo, aquele viado, não. Ele vem sempre falando assim, Olá povo do Rio de Janeiro, a Globo mente, ela diz que eu não fiz isso e eu fiz. Quer dizer, ao contrário, né? Ela diz que eu fiz isso, mas eu não fiz. E é assim que acontece na Igreja Universal e em políticos atrelados à Igreja Universal. Quantos casos de escândalo vocês já ouviram, por exemplo, de pessoas que passaram por lavagem cerebral dentro da Igreja Universal, por exemplo? O caso mais recente agora é o da Andressa Oraque, que diz que pagou, melhor, doou para a igreja mais de um milhão e meio de reais e que foi lavada cerebralmente lá dentro e que por conta disso, ela quer o ressarcimento do seu dinheiro. A gente já viu também notícias, por exemplo, recentemente, de pessoas que conseguiram na justiça o direito de receber dinheiro de volta e por aí vai. O que eu estou trazendo aqui para vocês é que essa atitude do Crivella, ela não foi à toa. Ele decidiu atacar o João Dória por um motivo simples. O João Dória é um declarado candidato à presidência da República de 2022. É um candidato que possivelmente será adversário do bolsonarismo. Quando o Crivella faz isso, ele acena para o Bolsonaro, estou aqui, Mito, ó, me ajuda aqui com o que você puder, entre na minha campanha para ver se você consegue fazer alguma coisa, porque eu estou aqui atacando o Dória para poder ajudar você. É basicamente isso que o Crivella está falando. Muita gente não consegue entender o que aconteceu no Rio de Janeiro. E na minha opinião, o que acabou acontecendo foi literalmente uma falta de coerência dentro da esquerda. Por isso que a gente hoje tem de escolher entre Paz e Crivella. E antes de acontecer essa situação toda do vídeo aí, já estava meio que notório qual que seria a minha opinião. Eu não sou a favor da abstenção, não sou a favor do voto branco e nulo, eu sou a favor de que o indivíduo compareça na sessão eleitoral e dê o voto para alguém. Mas é óbvio que entre Paz e Crivella é impossível votar no Crivella. Você tem de fazer nesse momento um voto crítico no Paz. E por mais tristeza que eu tenha aqui de estar falando isso, eu tenho de falar. Muita gente até falou, ah, Carlito, mas foi muita prepotência do Marcelo Freixo dizer que ele seria o candidato da esquerda. Eu não sei se essas pessoas que estão falando isso sabem, mas o Marcelo Freixo lançou o nome dele como pré-candidato, porque as pesquisas no Rio de Janeiro colocavam ele como o segundo mais citado em pesquisas. Ou seja, ele estava em segundo lugar nas pesquisas no Rio de Janeiro. Se tivesse tido uma frente ampla, ou pelo menos uma frente básica ali na esquerda, e que se dividisse menos partidos no Rio de Janeiro, possivelmente a gente não teria essa discussão aqui agora. Então eu queria lembrar para vocês que o que o Marcelo Crivella fez é crime, tá? Não é possivelmente crime não, é crime. Se ele vai ser punido por esse crime ou não, aí é outra coisa. A gente sabe que no nosso país o crime de homofobia hoje é enquadrado no crime de racismo, ele é imprescritível e inafiançável. Então a gente precisa, obviamente, cobrar as autoridades públicas que o bispo homofóbico seja punido com todo o rigor da lei. É isso que ele tem de fazer nesse momento, é isso que a justiça tem de fazer nesse momento. O Rio de Janeiro, gente, é um caso lamentável, até costumo falar na roda de amigos meus, que se a situação do Brasil está ruim, imagina para quem vive no Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro é literalmente um estado à parte, um estado de exceção. A gente não consegue ver no Rio de Janeiro, por exemplo, coisas que a gente vê em outros lugares, que é uma política mais coerente, uma política mais concisa. Você sempre vê os absurdos mais absurdos possíveis acontecendo no Rio de Janeiro. E agora esse absurdo aí envolvendo o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, que é bispo. Como com frequência eu estou dito para vocês aqui, eu sou cristão protestante, mas não trago aqui com vocês com frequência essa ideia da minha crença, porque ser crente ou protestante não é ser um Crivella, não é ser um R. R. Soares, o Edir Macedo, o Marco Feliciano, um Silas Malafaia. Não é ser esse tipo de gente. Ser cristão é completamente antagônico a isso. Ser cristão é respeitar o próximo, é olhar o próximo como você olha para você mesmo, é respeitar a diferença, é amar o próximo, independente de qualquer coisa. Coisa que esse bando de vagabundo e charlatão, que tem entrado na política gritando mito, 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 e utilizado a igreja para poder criar currais eleitorais, não consegue perceber. E eles, mesmo que momentaneamente escondam, como aconteceu com o caso do Crivella, por exemplo, uma hora ou outra a máscara cai. Até porque você consegue mentir sobre a mesma coisa por um período. Você não consegue mentir sobre a mesma coisa durante muito tempo ou por todo o tempo. Então eu queria pedir que vocês fossem aqui no primeiro comentário fixo, comentassem o que você achou dessa situação, desse vídeo aí do Crivella, chamando o João Dória de viado e vagabundo. Ele já até se desculpou. Eu vou até ler aqui, inclusive, a nota dele, porque como os apoiadores dele vão vir aqui dizer que, ah, mas ele se desculpou. Eu vou ler aqui a nota dele, mas já adianto que, independente de ele ter se desculpado ou não, não tem como um líder, um político, um líder de uma cidade como o Rio de Janeiro, falar isso publicamente. É o que ele falou aqui. A fala foi um momento de revolta, desculpa a imitação barata, pela OES reter o salário de médicos e enfermeiros, mesmo tendo recebido da prefeitura. Em tempos de pandemia, isso pode custar vidas. Peraí, o Marcelo Crivella, que liberou tudo do Rio de Janeiro e que não fez fiscalização praticamente nenhuma para ver se a lei estava sendo cumprida ou não, agora está preocupado com vidas no Rio de Janeiro? É sério isso, Crivella? Você está copiada, né? Mas voltando para cá, e esse foi o pedido de desculpa dele aí ao João Dória. O João Dória vai e fala que lamenta que o prefeito do Rio de Janeiro faça algo disso. Além de tudo, ele é um pastor, deveria ser um exemplo, mas fazer ataques usando palavrões e o preconceito para se referir ao governador. O prefeito diz que lamenta muito e que não queria falar isso, mas o João Dória diz que ele se apequena com isso. E eu acho que é isso que está acontecendo em relação ao Crivella e se reflete também em outros bolsonaristas, que eles não estão entendendo que eles estão sendo varridos. E possivelmente eles perderão também fiéis nas suas igrejas, porque o mito que eles escolheram como representante de Deus na Terra, como o próprio Malafaia fala, que Bolsonaro não ganhou por coisa própria, foi Deus. Canalha, usar Deus ainda para poder endossar um cara como Bolsonaro. Então está aí, se você não tinha visto, não sabia o que tinha acontecido, está aí, o prefeito do Rio de Janeiro, além de cometer crime de peculato, possivelmente, além de cometer crime de advocacia administrativa lá com os guardiões do Crivella, além de ter documentos recentemente encontrados numa sala atribuída a ele, onde estava lá o loteamento dos cargos para a prefeitura do Rio, agora comete o crime de racismo, já que ele cometeu o crime de homofobia e a homofobia hoje é enquadrada com o crime de racismo. E lembrem vocês que o crime de racismo é inafiançável e imprescritível. Eu vou conversar com o doutor Bruno Silvestre para ver se a gente provoca o Ministério Público no Rio de Janeiro para que esse senhor seja devidamente processado. Eu queria pedir a vocês que fosse pelo comentário fixo para acessar os links e fontes que eu utilizei para fazer esse vídeo. Queria pedir que você deixasse like ou dislike para que esse vídeo tenha um alcance maior aqui nas redes sociais. E queria lembrar vocês que a nossa loja virtual, que é essa aqui, lojadohistoriador.com, está com 20% de desconto até o final do mês ou enquanto durar o estoque, utilizando esse código aqui, o historiador. No mais, deixe o like ou dislike se você achar que não gostou do vídeo, compartilhe nas suas redes sociais e lembre-se, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.